para poder se empenhar realmente no curso, porque tudo que eu sei hoje, tudo que eu tenho, hoje a minha empresa aqui é Loucos por Pladur, porque aqui em Portugal não é drywall, é Pladur, então em homenagem ao curso eu coloquei minha empresa com o nome de Loucos por Pladur. Então tudo que eu sei, tudo que eu tenho, eu agradeço aí o mestre La Roque e agradeço esse curso maravilhoso que eu tive aí no Brasil. Eu, como vocês, sou louco por drywall, agora louco por Pladur. Ô Jocely, fala aí para a galera aí, está tendo trabalho aí em Portugal? Está faltando a mão de obra aqui qualificada. Mão de obra qualificada, né? Não tem mão de obra. Tem muito trabalho, mas não tem mão de obra. Jocely, tem um certificado, valeu a pena? Eu cheguei aqui e não vim trabalhar logo direto no drywall não. Eu cheguei aqui, eu trabalhei muito servente, carregava cimento para cima, entulho nas costas para baixo, até pegar uma oportunidade, ter uma oportunidade, né? Porque eu não conhecia ninguém, não tinha conhecido aqui, não sabia quem trabalhava. Então eu fui trabalhando nas obras e quando vi o Pladur, eu falei, cara, eu sei fazer isso daí. Aí ele, como você sabe fazer? Ele, mostrei o diploma. Ele, foda-se. Aí o português falou, foda-se, né? Foda-se. Legal, cara. A oportunidade apareceu e você estava preparado para ela. Agarrei, agarrei. E falo para a galera aí, que se fizer o curso, se empenhe mesmo, se quiser vir para a Europa, não é fácil, não é fácil. Mas vale a pena, né? É, filho, chora, mas não vê. Mas vale a pena, né? Três anos saindo do Brasil. Pô, cara. Legal. Jocely, parabéns aí, tá? Muito obrigado pelo teu depoimento. Muito obrigado pela homenagem de colocar o nome da tua empresa, Loucos por Pladur, né? Vai botar aí o símbolo igual o nosso. Eu fico feliz com isso, tá? E, sabe, desejo para você todo o sucesso do mundo, porque vários alunos, eles saem do nível de aluno e passam a ser amigos. Eu tenho você como amigo, sabe? E sei que se eu for para Portugal algum dia, passear aí, né? Eu já sei onde eu vou ficar. Já tem sua carta visita. Não precisa se preocupar com o visto, não precisa se preocupar com nada. Eu tenho o maior prazer de lhe dar uma carta de visitante assinada por mim. Show de bola. A gente está na sala aqui e vai passear. Pô, show de bola. Muito obrigado, Jocely. Deus te abençoe. Com o meu bem. Um abraço. Loucos por Drywall e por Pladur. Um abraço. Um abraço.